E aí galera, estamos aqui perto do Chateau de Uchi, olha aquele restaurante bonito ali, estamos no parque, vou fazer uma panorâmica aqui para vocês verem. Dá para você passear, alocar o barquinho, muito bonito aqui essa parquinha, chique e bacanizado. Aqui é o parque central da cidade, onde o pessoal vem no final de semana, vem passear, andar, mas é o pessoal que não gosta de viajar não, é só o pessoal que fica encarnado aqui em Lozano e não sai daqui. Aí o pessoal fica encarnado aqui nesse lugar aqui e não sai, ou seja, é plebe rude, o povão veio aqui, sabe? Não pense que sim, é chique, chique, é chique, é bonito o lugar, mas é povão, é povão, é povão. Vamos comprar um sorvete, tomar um sorvete ali agora e vamos andar. Eu gosto de ser programando uma viagem para Lacamaque, sul da França, vai ser bem bacana, hein? Vai lá, chique hein galera, valeu, um abraço.